Meninas, tudo bem com vocês? Bom, meninas, eu vim gravar pra vocês o bolo fake, o topo de bolo e o centro de mesa. A festinha já passou, meninas, mas eu vim mostrar pra vocês, pra vocês verem como é que ficou. O bolo fake dele, meninas, ficou assim, ó. Aí eu fiz ele todo em branco, a primeira camada eu coloquei esses prédios, a segunda assim, e a terceira tá toda branca com esse detalhe. Eu gostei, meninas. Então a segunda ficou com essa tira aqui e essas aqui, tá vendo? Eu gostei bastante do resultado. E em cima ficou todo branco com essa tira preta e verde. Como vocês já viram ouvindo o barulho em fundo, desculpem que tá todo mundo em casa. Cheguei de trabalho, então tá todo mundo fazendo bagunça. O topo de bolo dele, meninas, ficaram assim, ó. Eu comprei essa velhinha separada, comprei esse menininho separado e montei. Voltei, meninas. Então, como eu tava falando, ficou assim, ó. Esse nome aqui eu já tinha em casa, meninas. Fui do ano passado, do velhinho dele. Então eu tirei e colei aqui. Até queria ter colado um pouquinho pra cá, porque tampou um pouco, tá vendo, meninas? Mas eu gostei. Aí eu mandei a moça fazer esse bonequinho com essa roupinha, né? E ficou assim. Porque essa aqui minha foi a roupinha que ele usou. Eu tinha feito, meninas, um... Uma arte que tava com a roupinha verde. Mas eu não consegui fazer, achar com quem fizesse, como tava em cima da hora, a blusinha verde com o número 10. Então eu comprei uma blusinha branca e fiz tipo essa aqui mesmo. Depois nas fotos vocês vão ver. Aí ficou assim, né? Eu gostei bastante. Achei ele... Ficou legal. Então o bolo ficou tipo assim, meninas. Tá vendo? Com o topo em cima. Deixa eu baixar aqui pra vocês verem. Tá vendo, meninas? Assim, né? Ficaram assim. Me gostei bastante, meninas, do resultado. Vamos lá aqui, vocês aqui. Bom, e o centro de mesa, menina, ficou assim. Como eu fiz na correria, menina, eu montei esse centro de mesa todo no sábado. Porque a semana da festa foi uma correria danada, então... Aí ele ficou assim, ó. Eu tinha comprado aquela vasilinha, tá vendo? E aqui, menina, ele tinha um reloginho, só que soltou. Eu fiz um reloginho, coloquei aqui pra colocar guardanapo. E ficou assim, tá vendo? Aí eu colei isso bem dentro, fiz essa parte. Eu vi essa ideia no... No Google, gostei, menina. Então ele ficou assim, ó. Ficou simples. Esse pega-balão azul aqui, menina, é porque o meu preto tinha acabado. Quando eu tinha comprado só 10 e eu fiz 12 centros de mesa, então eu utilizei esse mesmo que eu tinha em casa. Então ficou assim, ó. Eu gostei bastante do resultado. E vou mostrar pra vocês, menina, o painel também que eu comprei que eu usei de fundo. Ficou até um pouco sujo, né? Esse aqui é a moça que fez pra anel. Eu usei esse painel aqui. Nas fotos você vai ver, menina, que deu um destaque muito grande. Então ficou assim, ó. Minha decoração. Tá vendo? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não deixe de curtir e não deixe de se inscrever no meu canal. Até o próximo vídeo, meninas. Beijos e até mais.